Paulo Sérgio foi um fenômeno, um dos artistas brasileiros mais bem-sucedidos de seu tempo. Constantemente comparado a Roberto Carlos, Paulo Sérgio, com um repertório composto por baladas românticas, marcou o Brasil no final da década de 60. Vamos aqui discutir também sobre a morte misteriosa, quase que inexplicável, desse artista que cativou o Brasil. Seja assustados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Enquanto houver um coração apaixonado, jamais haverá uma última canção. Se você gosta de Paulo Sérgio, se inscreva no canal, deixe sua curtida e venha comigo relembrar um pouco a vida e a trajetória desse cantor que se foi cedo demais, mas que jamais será esquecido. Paulo Sérgio nasceu em 10 de março de 1944. Ele poderia ter se tornado alfaiate como seu pai, mas desde pequeno sonhava com a música. Na adolescência, foi morar no Rio de Janeiro com seus pais e começou a trabalhar numa loja de discos e eletrodomésticos. Ele já compunha canções e começou a apresentar suas músicas para as pessoas que conhecia. O início da carreira musical foi em programas de calouros, como no Clube do Rock e o programa do Chacrinha. Em 67, ele consegue seu tão sonhado primeiro contrato musical e grava um compacto com as canções Lagardinha e Benzinho. Mas o grande sucesso veio mesmo em 68, quando ele lançou seu primeiro LP. O disco trouxe o clássico A Última Canção, que fez um baita sucesso e é uma das mais lindas canções daquela época. Esta é a última canção que eu faço pra você O disco estourou e vendeu mais de 300 mil cópias. O sucesso dele foi meteórico e quase que de imediato começaram a dizer que ele imitava Roberto Carlos, o grande ídolo da juventude daquela época. Os dois tinham vozes parecidas e até a aparência física era razoavelmente parecida também. E essas comparações marcaram a carreira de Paulo Sérgio. É óbvio que o Roberto Carlos era uma grande inspiração, afinal de contas, Roberto era o maior artista brasileiro da época e influenciava toda uma geração. Mas dizer que Paulo Sérgio copiava, ao meu ver, já era demais. Paulo Sérgio não copiava Roberto Carlos e não merecia as críticas negativas que recebia quanto a essa questão. Paulo Sérgio foi um dos cantores mais populares e mais bem-sucedidos do Brasil na década de 70. Ao decorrer de sua carreira, Paulo Sérgio vendeu mais de 10 milhões de discos e se consagrou como um artista de talento e personalidade própria. Ele implacou vários sucessos, entre eles Quero Ver Você Feliz e Você Pode Me Perder. Meu filho, Deus que me proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Há também na longa lista de sucessos de Paulo Sérgio e os clássicos Não Creio em Mais Nada e Eu Te Amo, Eu Te Venero A morte de Paulo Sérgio foi prematura e inesperada e deixou o Brasil comovido e sem explicações. Após a saída dele, ele foi cercado por fãs e entre essas fãs havia uma mulher má-intencionada. Essa mulher começou a gritar e a xingá-lo. Os xingamentos eram relacionados à vida íntima do cantor e à sua então esposa. Paulo Sérgio ficou nervoso com essa situação, mas dão um jeito e conseguem tirar essa mulher de perto dele. Paulo Sérgio estava aflito e disposto a sair daquele local. Ele entra no seu carro e quando está prestes a dar partida, lança uma pedra que quebra o seu parabrisa e atinge a sua cabeça. E essa pedra foi supostamente arremessada pela mulher, que anteriormente gritava com ele e o xingava. Paulo Sérgio sai do seu carro e tenta tirar satisfações com essa mulher, mas as pessoas em volta tentam acalmá-lo e protegê-lo. Claro, a mulher acaba entrando em um prédio e nunca mais foi vista. A propósito, ninguém sabe até hoje quem foi essa mulher. Depois desse fato, ele tinha ainda mais três apresentações a fazer neste mesmo dia, mas começou a queixar-se de visão turva, tontura e dor de cabeça. Depois de um desses compromissos, ele é encontrado em seu camarim gemendo de dor e com tremores por todo o corpo. Paulo Sérgio foi levado para o hospital e, a princípio, todo mundo achou que iria se sair bem e, afinal de contas, ele era jovem e saudável. Paulo Sérgio entrou em coma profundo e logo depois foi reportado que ele teve morte cerebral em decorrência de um AVC. Mais de 150 mil pessoas compareceram ao cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, entoando um sucesso, a última canção. E no enterro de Paulo Sérgio, no Rio, o povo cantou a última canção. Só pensando em você, e amanhã você me encontrar. E o nosso ano de hoje, também, a Maridona, linda a você, o nosso primeiro. Roberto Carlos, visando dar um basta definitivo nas comparações, envia uma grande coroa de flores. E nessa coroa de flores, estava escrito. Meu coração está de luto, pois morreu o meu grande ídolo. Com isso, Roberto Carlos reconheceu que admirava e respeitava Paulo Sérgio. Paulo Sérgio se foi cedo demais, mas marcou definitivamente a nossa música. E jamais haverá uma última canção, pois, enquanto houver um coração apaixonado, a música de Paulo Sérgio há de perpetuar, para todo o sempre. Que Paulo Sérgio descanse em paz e jamais seja esquecido. E é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida e volte aqui mais vezes. Eu estou te esperando, hein? Esta é a última canção que eu faço pra você E amanhã sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço, não chore Mas sinta por dentro A dor do amor É isso, é isso, não chore Há uma olhão Amor